Beleza, Antônio Martins! Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos os meus patrinhos brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos os meus patrinhos brasileiros Sinto um saudade de você, minha mamãe E não esqueço o papazinho querido Estou lembrando sempre, sempre meus parentes Também recordo de todos os meus amigos Estou cantando pra você, Guarapuá Meus conterianos, povo bom, hospitaleiro Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos os meus patrinhos brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos os meus patrinhos brasileiros Vai chorando, Gaita Quero rever nos campos Guarapuá Quero rever ao lugar onde nasci Quem não vejo a hora nem na Guarapuá Quem ficou triste na hora que eu partiu Estou cantando pra você, Guarapuá Meus conterianos, povo bom, hospitaleiro Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos os meus patrinhos brasileiros Pois tenho fé em Deus e Nossa Senhora Que me acompanha por esse mundo sem fim E é muito breve vou abraçar esta gente E com saudade sempre se lembram de mim Estou cantando pra você, Guarapuá Meus conterianos, povo bom, hospitaleiro Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos os meus patrinhos brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos os meus patrinhos brasileiros E para todos os meus patrinhos brasileiros Obrigado.